Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. 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 Rafael, um ano de amor. Tchau. 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 Peão de 14 metros, anemoração aniversário de um ano de Rafael. Tchau. 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 É você, mas que é? É você, mas que é? É você, mas que é? Os caras deram do bairro... Chegou ali colateral! Tem que trazer mais pra cá esses alunos. Tá virando, ó. Pior que vai mesmo. Pior que ela tá virando. Tá mal puxado o cabelo. Fechou. Porra! Aí, libera tudo! Tô querendo virar, mano. Pode passar, mano. Não tem importância, não. Rafael, um ano de amor. Por isso que é bom fumar duro, você nem correr. Porra! Tirou pro sol legal. Deu sorte que a antena ainda não fechou. Mas ficou legal. Longe vai ficar melhor ainda. Cuidado! Vai pegar o vento aqui em cima. Vai, já está pegando. Milho, vai fazer uma rama. É você piorar a cabeça mesmo. Sem duro em café agora. Que porrada que você voa. Ele vem cá dele. Vou deixar ele passar para lá ainda. Vou deixar ele passar para lá. Ó, vou fazer um vento de espalhinha. Olha o porrada dele. É, olha lá, vem pra cá, ó, olha o vento tá fazendo, ó o vento tá ali, encheu o bagarelo, tá, fechou tudo, lá. Fechou não, vai fechar não, não fechar não o bagarelo. O vento aqui tá macho a planta, né. Tá querendo fechar agora, ó, abriu, arrebentou, ó lá. Eu não pego o Rafael, vira um, vira outro. a gente vai linda por cabelo melhor que ele vai ganhar não vai ser aqui mesmo